Tô mandando caralho, caralho! Tô mandando 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 caralho! Minhas balas vão destruir! Não mentira! Que era mais feia! Vou acabar em os huevos! Ah! Eu vou te matar! Caralho, meu braço! Não, a gente vai se fuder junto! Seu... Ah! Você vai se fuder junto comigo! Caralho! Fogo! Você foi certa! Você foi... Caralho, meu braço! Ah! Quem vai se fuder junto? Ah! 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 Iván! Vá tomá' bala! Co- Ah! 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 Ih, caralho! Você está brincando com as armas pesadas agora! Você é um doador! Quem seguisse a sua conta? Ah! Cadê você? Não tenho nada a ver com isso! Aliado! Porra! Não sou do caralho! Não sou do caralho!